Não sei, ué. Se tá em cima da sua cama é de quem? Olha. Olha. Eu não sei se... Não sei. Ah, não sei se não... Ué, tá em cima da sua cama. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Pô, sentindo, tá conseguindo ir. Tá sentindo? Ah, tem o outro aí, ué. Meu Deus. Felicidade. Que que tem indo aqui? Posso abrir? Ué. Se tá em cima da sua cama, é de quem? Ai, meu Deus. Olha o outro. Olha o outro. Oh, my God. Onde ficou fraco isso? Eu falei com você que você ia chegar em casa e eu ia ter uma surpresa. Aí você ainda falou, cavalo de brinquedo. Fiquei calado de brinquedo. Eu falei. Olha o que é que são os repais desses atrás. Oi, te bom. Que lindo. Olha esse cois que tem nele. Olha, rapaz. Olha, parece que é o pai de estrela. É o pai de estrela, a réplica. Mãe, amanhã amanhã... Não vai abrir, não? Não amanhã você vai abrir, não, amanhã também. E depois de amanhã eu vou abrir, não é? Depois de amanhã eu vou abrir, não amanhã. Tá, você me filmando que você fez isso aí, Soutinho. Não precisa. Entendeu? Atrapalha, acho que eu falo acho que eu falo. Com o que é? Com o que é? Com o que é? Ela deu, olha o que é. Olha, você comprou isso aqui. Olha, você não sabe, você comprou, você comprou isso antes. Tira o outro logo. Olha o que é que caiu a bateria aqui. É o pai de estrela, você aí, ó. Esse aqui é estrela, eles são catacolentes. Como que eu não vi aqui no quarto até agora? Eu vi aqui pro meu negócio. Eu não vi. O que? Tá no carro, dia cedo. Tá? Foi pra cavalgado, veio toda cavalgada. Mãe, esse cavalo aqui naquele... O Janinho, agora aquele homem que tava cavalgado. Verdade, igual o de Vitorinho que tava cavalgado. Não dá pra cavalgado, né? Não dá, não sai. Vai lá? É embaixo, Jumbo. Não? É uma presilha, ó. Corte, não sai. Corte esse preto de cavalgado. Corte isso aqui. Corte pra mim, Percival. Gente... 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 Eu não vai precisar nessa casca. Vem assim, não dá uma barba, ó. A sua barba. Aqui, gente. Tinha as coisas aqui, ó. Pra si, pra si. Olha. Os cabelos, negócio. É igual a aquela que você comprou, aquela branca lá. Pra encalmar o gordo, hein? Tá só na purina. Olha, tá pesado. Olha que... Olha a diferença. Cadê? Passe aqui o preto por aí com o gatinho. O café. O café. Vai brincar um pouquinho de anejo. Bateria, sua mãe. Mô, você acabou de bateria? Ela pede obrigado, sua mãe, agora que ela comprou. Obrigada. Cê, ó. Cê, ó. Cê, ó. Cê, ó. Bem... Quem obec46E6 ou então viveu? Cê, ó. Hoover. Obrigado.